Richard Lison faz golaço de voleio na partida entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo do Catar Imagem, Alex Livesey da Neosirgeti, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos para, notícia. Foram mais de 4 anos de espera, mais de 2,1 milhões de minutos, mas que passaram voando comparados com a tensão dos primeiros 62 minutos do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022. O nervosismo tomava conta do país do futebol quando Richard Lison liberou o grito de gol e abriu caminho para a vitória sobre a Sérvia por 2 a 0. A seleção brasileira teve o controle da partida desde o início, mas não conseguia furar o bloqueio sérvio. A Finha teve a melhor chance do primeiro tempo, mas bateu fraco. Alexandro acertou a trave já na segunda etapa, mas foi então que Richard Lison entrou em ação. O camisa 9 da seleção brasileira aproveitou jogada de Neymar, chute de Vini Jotair e rebatida do goleiro Vanja para provar toda sua presença diária e abrir o placar. Depois, Vini Jotair recebeu pela esquerda e serviu o pombo, que viu a bola subir no domínio, e não teve dúvida se virou um voleio espetacular para ampliar e fechar a conta para o Brasil. Com o resultado, o Brasil lidera o grupo G por ter um saldo de gols maior do que a Suíça, que venceu hoje mais cedo a seleção de Camarões por 1 a 0. O time de Tite volta a campo nesta segunda-feira 28, às 13 horas, para enfrentar a Suíça. Primeiro tempo duríssimo. Enquanto o Brasil confirmou a escalação ofensiva com apenas um volante, a Sérvia foi para o jogo com somente um atacante. O técnico Tite preparou formas de furar a retranca do rival, mas os primeiros 46 minutos foram de poucas oportunidades criadas. Logo nos primeiros minutos, a Sérvia deixou claro sua estratégia, marcar, marcar, marcar e talvez armar algum contra-ataque. Aos 5, o zagueiro Pavlovich levou Amarelo. Na sequência, Neymar ficou sem camisa ao ser agarrado por Lukic. O primeiro susto para os europeus só ocorreu no minuto 12, quando Neymar tentou o gol olímpico e obrigou o goleiro Vanja Milinkovic-Zavik a fazer a defesa, com Vini Jotair bastante acionado pela esquerda e Rafinha ajudando muito na marcação pela direita. O Brasil começou o jogo melhor e dando trabalho para a Sérvia. A equipe manteve a posse de bola em quase todo o tempo no campo de ataque, mas não conseguiu levar perigo o suficiente para arrancar o da torcida. O melhor lance do primeiro tempo foi um quase gol olímpico de Neymar. Rafinha teve chance cara a cara, mas errou o chute. A Sérvia conseguiu conter o ímpeto brasileiro depois dos 20 minutos, mas estava claramente mais preocupada em não levar gols do que em abrir o placar. Alisson quase não tocou na bola. Com Neymar muito bem marcado 5 das 8 faltas da Sérvia fora o Nelly, coube a Casemiro e Lucas Paquetá a ajuda na criação. O centroavante Richard Lisson tocou apenas 12 vezes na bola e ficou encaixotado na marcação. O Brasil teve 5 finalizações, 3 delas na direção do gol, e a Sérvia chegou uma única vez, sem oferecer nenhum perigo para o goleiro Alisson. A partida foi, literalmente, de ataque contra a defesa. Copa do Mundo 2022, imagens de Brasil x Sérvia. Quando abre a porteira com menos de um minuto de jogo, o Brasil quase abriu o placar. Rafinha roubou a bola no campo de ataques, aí o cara a cara com o goleiro bateu em cima dele. Neymar, do lado e sozinho, ficou desesperado por não receber o passe. A seleção brasileira continuou melhor e acertou a trave com Alex Sandro, no 15º minuto. Aos 18, os sérvios não conseguiram mais resistir. Casemiro acionou Neymar, que cortou os marcadores se a bola sobrou para Vini Jotai refinalizar. No rebote do goleiro Vanja, Richard Lisson apareceu para empurrar. O pombo estava sumido, mas esteve no lugar certo na hora certa. 1 a 0. A Sérvia fez substituições e buscou a reação, mas abriu os espaços que o Brasil precisava. Aos 27 minutos, Vini Jotai recruzou. Richard Lisson não dominou bem e improvisou para um lindo voleio no canto do goleiro. Um golaço do pombo que já havia sido ensaiado em um dos treinos na preparação em Turim, na Itália. Foi o fim da maldição do 9. Com o 2 a 0 no placar e as substituições com mais perninhas rápidas como Antônio e Rodrigo no segundo tempo, o Brasil empilhou chances a Casemiro, Fredo, Rodrigo. Todos puderam transformar a vitória em goleada, mas o placar terminou com o 2 a 0 com direito ao Lé no estádio com mais de 88 mil pessoas. Preocupação com o craque. Aos 34 minutos de jogo, Neymar sentiu um problema no tornozelo direito e precisou ser substituído. O camisodes, como mostrou as imagens de transmissão da Globo, chorou no banco de reservas enquanto recebia gelo no local. Neymar saiu de campo andando, mas abatido. Quando sentou no banco, começou a chorar e foi atendido pelo departamento médico. Neymar chora no banco de reservas com dor no tornozelo direito. Neymar chora no banco de reservas com dor no tornozelo direito. Imagem, reprodução, Globo, torcida brasileira faz mais barulho. Com os sérvios tentando reagir. Depois de alguns jogos ficarem marcados pelo clima de biblioteca nesta Copa, a partida entre Brasil e Sérvia teve uma torcida bastante participativa. Com praticamente 70% do estádio, os brasileiros fizeram bem mais barulho e receberam bastante apoio de torcedores estrangeiros. Os sérvios tentaram reagir e gritaram bastante o nome do seu país se só conseguiam fazer mais barulho nas poucas vezes sem que a sua seleção cruzava na área. Rafinha, rei das finalizações no treino, desperdiça chances seguidas. Uma das características que fizeram Rafinha ganhar muito espaço no Brasil foi a qualidade das suas finalizações. Além de ser rápido e driblador, ele impressionou a comissão técnica por sua qualidade na hora de chutar. Não a grave toa, mesmo em má fase no Barcelona ele não perdeu espaço na amarelinha. Hoje, no entanto, ele perdeu as melhores oportunidades brasileiras, sendo duas delas bem cara a cara com o goleiro adversário. O desperdício fez os brasileiros levarem a mão a grave cabeça. Novidades na bola parada de quatro treinos da seleção brasileira em Doha, três foram fechados. Tite e sua comissão técnica usaram a privacidade para ensaiar jogadas de bola parada que já foram usadas contra a Sérvia. Ainda no primeiro tempo, em apenas 30 minutos, foi possível observar novidades em dois momentos com o escanteio cobrado por Rafinha pela direita e uma falta tabelada entre Neymar e Rafinha na esquerda. Nas duas vezes o Brasil tentou jogadas curtas de combinação para abrir espaço na defesa dos europeus em vez de levantamentos diretos na área. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Ficha técnica BRAS e L2X0 serve a data e 24 de novembro de 2022 local do estádio Lusail, em Doha, Qatar, horário 16 horas de Brasília, árbitro da Lireza Faganier, assistente Samo Madreza Mansouri e Mou Madreza Bolfas Lirove Ae e Tabudula Umari. Qatar público no 88. 13 cartões amarelos, Pavlovich, Luquique, Gudeu, Sérvia, Geo, Elias e Brasil e Richard Lison 2, aos 16h27 minutos do 2TBRAS, Iely, Talisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro, Casemiro e Lucas Paquetá, Freda, Rafinha, Martinelli e Neymar. Antônio, Vini, J.R. Rodrigo e Richard Lison, Gabriel Jesus. Técnico Tite Servi, Ervanja, Milenkovic, Savic, Milenkovic, Velskovic, Pavlovich, Zicovic, Radonjic, Gudeu, Zilic, Luquic, Lazovic, Mladenovic, Valvic, Tadik, Serges, Milenkovic, Savic, Mitrovic, Maximovic. Técnico Dragão Stoschkovic.